A palavra do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero deixar para a nossa testação o capítulo 2026 de Salmo, que diz Quando o Senhor trouxe os cativos de voltação, foi como um sonho Então a nossa boca encheu-se de risos E a nossa língua de cantos de alegria até nas outras nações dizia O Senhor fez coisas grandiosas por este povo Que coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres Agora pouco, o João Carlos nos falou que jamais um ouvinte teria ouvido falar deste dia 7 de setembro como o dia do Evangelho O Senhor Jesus Cristo, ele tem levantado homens paraxosos Para que possamos dar projetos de lei Para que possamos ter o nosso dia de louvor e adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo O Senhor Jesus Cristo, ele tem usado de uma maneira tremenda Varões da louvor e adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor se agrada para trabalhar na obra Certo dia Aquela volta, aquelas estradas de Jeitó Estava ali o cego Que ouvira falar que o Senhor queria passar por aquele local E o cego começou a afirmar Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim O Senhor tem olhado a ele e tem dito O que quer o Senhor que faz? Esta tarde Tão maravilhosa Que o Senhor escolheu Para te dizer O que quer o Senhor que faz? O que você quer que o Senhor faça na sua vida? Você pode até estar embriagado Mas na palavra do Senhor nos diz Vida a mim do jeito que estás Cansado e abenido Que eu fui da minha lenda Nesta tarde maravilhosa O Senhor fala aos nossos corações O que queres que eu te faça Então, amados, ouvindo a palavra do Senhor Você, esta tarde Está com a oportunidade De falar para o Senhor O que você quer que o Senhor lhe faça Se é uma cura Se é uma libertação Fale para o Senhor Que Ele está pronto a te ouvir O Senhor Jesus Cristo Ele tem transformado vida E aqui está o incêndio Muitas vidas salvas Pelas mãos do Senhor Pelo nada que o Senhor tem feito Em cada vida que aqui se encontra Na minha vida o Senhor tem retirado Por não achar o pecado tremendo Eu era viciado em drogas Eu era viciado em prostituição Fui preso várias vezes A delegacia de Turubim Mas o Senhor Ele me transformou E me fez pescador de ouro Por isso o Senhor Ele quer fazer esta tarde com você também Basta que você abra a porta Ele entre na sua casa E Ele vai cear junto com você E vai fazer você pescador de ouro O Senhor Jesus Cristo Ele está com o filho inclinado Para você Para te ouvir O que queres que Ele te faça Nesta tarde Este é o recado Do Senhor Para os nossos corações Examine-se a si próprio E diga ao Senhor O que você quer Que Ele te faça E eu agradeço Esta rica oportunidade Em nome de Jesus Glória ao nome do Senhor É assim que Deus faz Ele pega o homem e o pó Transforma Larga com o seu Paiçoso sangue Faz uma nova criatura Tira do futuro E faz-se aceitar com os príncipes E pregar a sua palavra Esse é o teu É o nosso É o teu Jesus O Filho do Deus Que está de braços abertos Te esperando E te dizendo Eu sou o teu Senhor Os aviadores Deve ter gostado Sem limites E depois Deve ter Eu sou o teu Senhor